Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Siki Anime E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 206 do mangá Kakou no Inazuki No capítulo passado nós vimos que o Sousuki tentou recrutar o Nagi e a Erika pra poder fazer parte do seu negócio de hoteleiro Já que ele quer ser o maior hoteleiro e assim destruir a família Amano E nós vemos que ele até entregou um cartão de diretor para o Nagi, querendo que o Nagi se torne o diretor do hotel dele Da empresa de hoteis dele, tipo o Sr. Oroquita com o pai do Nagi E vimos que a Erika também recebeu um cartão E o Sousuki é muito esperto, já que tanto a Erika quanto o Nagi são os últimos empecilhos São a última barreira para ele poder conseguir destruir a família Amano Só que ele está bem na merda mesmo, está bem no começo, porque não tem nada, mora em um quartinho Mesmo assim, ele vai conseguir, eu acho Mas enfim, é a partir daí que nós vamos ver hoje, já que o Nagi ficou em dúvida E a Erika, o que parece, ela aceitaria de bom gosto, né, trabalhar junto ali com o Sousuki Mas antes de eu continuar, deixa o like, se inscreve no canal Vocês vão se fazendo pra caramba, vídeos novos todos os dias Vou estar assistindo na descrição do vídeo, redes sociais, Facebook e Instagram Então me segue lá, aquele abraço bem gostoso, aquele beijo Hum, maravilhoso nos membros aqui do canal Se você não é membro, se torne membro também, porque vocês vão ter vários benefícios Galera, antes de eu iniciar essa leitura, eu gostaria de dar um recadinho rápido pra vocês Vocês sabem que eu curto pra caramba comprar tudo relacionado a anime, né Eu tenho figures pra caramba, eu tenho travesseiro, né, de abraço do Nagator Eu tenho camisas, eu tenho broches, eu tenho todos os volumes do mangá do Te Love Who e vários outros mangá Eu curto muito e eu gasto muito tempo procurando promoção, né, porque eu gosto de comprar coisa baratinha Negócio de caro não é comigo não Então eu acabei criando um grupo lá no WhatsApp pra me poder estar compartilhando com vocês essas promoções, né Caso vocês gostem de alguma coisa, eu recentemente adquiri essa figura aí de Dragon Ball Que é espetacular, e gente, eu só paguei 100 reais nessa figura, sério 100 reais porque tava na promoção, né Se você for comprar hoje, aí tá em 150, 200 reais Eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo também, né, ou no comentário fixado aí O link do grupo, né, pra caso vocês queiram participar É só clicar, vocês vão estar entrando lá no grupo, já é? Então vamos parar de enrolar aqui e bora pra esse vídeo E pra cima começa com um novo ano escolar se iniciando Nós vemos que o Nagi tá olhando, né, pra ver aonde que ele está E ele acaba percebendo que ele está na mesma sala do que a Hiro e a Erika Nesse exato momento as duas acabam aparecendo, né E começam a se abraçar, né, dizendo que estão bastante felizes por estarem, né, na mesma turma E a Erika acaba dizendo, né, que ela está estocada, né Estocada, ó Mano, essa tradução do Guga é foda, velho Tá estocada Quer dizer que ela tá tocada, né Tá tocada de felicidade por conta disso, entendeu Mas o Guga bota estocada Nós então vemos, né, o Nagi um pouquinho sem reação, né Dizendo que dito isso Eles só precisam ter feito o mesmo curso, né Pra poder estar na mesma classe O amigo do Nagi acaba chegando, né, dizendo que isso é ótimo Que eles estão na mesma classe e tal E que agora eles podem sair juntos, né E que o festival do verão vai ser muito legal, etc e tal Nós então vemos que eles acabam percebendo, né, que agora eles estão no terceiro ano E que tanto o Nagi quanto a Erika já tem 18 anos, né, eles já são mais velhos E nós acabamos percebendo, né, que tem uma baita multidão ali, né O Nagi e o amigo dele ficam sem entender, né Que barulhada é essa E nós vemos, né, que esse alvoroço todo é por conta da Sashi Já que a Sashi chegou, né, para o seu primeiro ano escolar, né E tantos homens, quantas meninas, tudo apaixonado por ela Que ela é linda e maravilhosa O Nagi, então, acaba ficando bastante surpreso, né Que sua irmã está ali e tal E nós vemos a Hiro falando, né, que ontem foi a cerimônia de entrada da Sashi A Erika, então, acaba dizendo que a Sashi está muito fofinha nesse uniforme O amigo do Nagi, né, que eu achei que ia dar em cima da Sashi, né Que não está dando, né Talvez até o final do capítulo ele dê em cima dela, né E diz que o estilo de roupa marinheira ficaria também bem legal O Nagi acaba dizendo, né, que nunca pensou, né Que veria a Sashi na mesma escola do que ele com a mesma roupa O Nagi percebe, né, que tem alguma coisa errada com a Sashi, né Ela está com uma expressão um pouco triste Enquanto isso, todo mundo começa a falar, né Que é a Sashi, que ela é muito linda E que ouviu que ela é a Sashi Umino, que é irmã do Nagi e tal E uns garotos perguntam se vão falar com ela O outro acaba dizendo que não e tal E a Erika, né, e a Hiro acaba percebendo, né Que a Sashi é bastante popular, né No primeiro dia ela está causando bastante E que ela está cercada de pessoas e tal E a Erika acaba olhando para o Nagi, né E pergunta se tem alguma coisa errada E acaba falando que a Sashi é irmã do Nagi, né Pergunta se o Nagi não vai ajudar ela de algum jeito Fazer umas amizades O Nagi acaba dizendo que, na verdade, né Ontem a Sashi mandou uma mensagem para ele E nessas mensagens diziam para não falar com ele na escola Que eles são irmãos em casa Mas na escola não é para falar com ele Não é para preocupar o Nagi E aí o Nagi fica um pouco nervoso E aí diz que foi isso que aconteceu E a Erika e a Hiro, né Acabam dando uma risadinha Nesse exato momento a Erika e a Hiro Acabam partindo para cima da Sashi, né E abraçando ela, dando parabéns Por ela ter entrado ali, né, na escola E que seu uniforme fica bastante lindo nela Nós vemos que os garotos ficam desesperados, né Dizendo que as três peldades da escola agora estão juntas E que meninas bonitas atraem outras meninas bonitas E o Nagi acaba perguntando, né Que tipo de regra é essa Nós então vemos, né, o Nagi bastante aliviado, né Pela Sashi tem amigas ali na escola Só que nesse exato momento a Sashi acaba olhando para o Nagi E dando aquela olhada com aquele biquinho E o Nagi fica sem entender, né Enquanto a Erika, a Sashi e a Hiro acabam indo juntas, né Deixando o Nagi ali meio sem saber o que aconteceu Mas pra frente nós vemos que eles estão saindo da sala de aula, né Tanto o Nagi quanto o seu amigo e tal E pergunta como o Nagi foi O Nagi diz que ele ficou em primeiro lugar E eles acabam vendo a Sashi, né, subindo ali as escadas Só que nesse exato momento, né A Sashi acaba tropeçando, né, e caindo Eles então perguntam, né, se a Sashi tá bem Enquanto isso a Sashi faz um biquinho, né Como se ela estivesse um pouco irritada Já na hora do almoço nós vemos o Nagi ali jogando, né Xadrez com os nerds e tal e tal E a Sashi acaba aparecendo, né E o Nagi pergunta se aconteceu alguma coisa Será que ela tá verificando alguma coisa Tá procurando no banheiro E nesse exato momento, né Os garotos acabam ganhando o Nagi, né Já que ele ficou bastante distraído A Sashi fica bastante desesperada, né E o Nagi fica sem entender, né O que tá acontecendo Já na saída da escola o Nagi acaba olhando ali pela janela E vê a Sashi lá embaixo, né Como se ela estivesse esperando o Nagi, né Pra eles poderem ir pra casa Ela então acaba colocando um sorriso no rosto, né E o Nagi fica sem entender nada E a Sashi acaba indo embora E o Nagi vê as mensagens, né Que a Sashi mandou para ele E fica sem entender, né Por que ela tá agindo desse jeito Já na casa deles, né Ou melhor, na casa dos pais ali Adotivos do Nagi Ele acaba percebendo, né Que a Sashi começou o seu primeiro dia de trabalho, né Já que ela gostaria de trabalhar no primeiro período Ela então acaba dizendo, né Que os pais deles foram fazer compras e tal E o Nagi acaba chamando a atenção da Sashi, né Perguntando o que aconteceu hoje O que aconteceu A Sashi então acaba dizendo, né Que o Nagi não é apenas o grande irmão dela O Nagi fica sem entender, né E logo ele acaba sacando o que tá rolando E a Sashi fica toda corada A Sashi é em desespero, né Diz que na verdade O Nagi era solitário antigamente e tal E só que agora ele tá participando de jogos E que ele é bastante popular na escola E que do nada ele virou amigo da Hiro, né Já que a Edo tinha terminado com a Hiro E do nada eles estão se falando Era pra ele estar afastado E que o Nagi fica interagindo com a Erika E que o Nagi se tornou uma pessoa bastante Provertida e tá conversando com o Xion E diz que o Nagi também joga com os nerds Quer dizer, o Nagi é totalmente diferente, né Do que ela conhecia antes O Nagi acaba dizendo que isso é verdade, né Mas pergunta, né O porquê que ela tá tão irritada por conta disso E a Sashi explica, né Que antigamente o Nagi é aquela pessoa que acordava E ia comer uma panela de arroz Na escola tava sozinho Estudava sozinho E no intervalo tava sozinho E sempre andava sozinho, né Fazia as coisas tudo sozinho E o Nagi fica um pouco surpreso E a Sashi acaba dizendo, né Que agora ela percebeu Que não conhece mais o Nagi, né Que o Nagi é totalmente diferente do que ela conhecia antigamente Já que eles estudaram juntos, né Quando ela era pequenininha Ela então coloca um sorriso no rosto, né E diz que achou isso maravilhoso, né Porque o Nagi já não está mais sozinho Que o Nagi tem amigos Que o Nagi agora tem pessoas, né Que sempre está ao lado dele O Nagi fica todo corado por conta disso E acaba falando pra Sashi que ela deve fazer amigos A Sashi acaba dizendo que ela já tem os amigos dela, né Nesse exato momento os pais deles acabam chegando, né E diz que está muito feliz, né E que nunca pensou que veriam os dois, né Com o mesmo uniforme E acaba pedindo para os dois se alinhar E acaba tirando uma foto dos dois E o capítulo termina assim, né Com os pais do Nagi e da Sashi tirando uma foto deles dois Mas o mais interessante, né É que a Sashi já não conhecia quem era o Nagi E pelo fato dela não querer contato com ele na escola Não é que ela não quer ter contato com ele Ela quer ter contato, mas não de irmão, entendeu Ela não quer que as pessoas vejam eles dois Por eles serem irmãos Mas sim por ser namorado Alguém que gosta um do outro, entendeu Por isso que ela ficou meio assim Ela meio que ficou evitando ele, né E ficou observando ele esse tempo todo Ela não quer que as pessoas vejam eles como dois irmãos Não quer que associe eles dois irmãos Ela quer ter um tipo diferente de contato, né Que é contato ali de namorado, né Que pode, né gente Vamos dizer que pode Até porque eles são irmãos de sangue, né Foram criados juntos, né Mas enfim Vamos ter que esperar o próximo capítulo Pra gente ver o que aconteceu Ficando por aqui Tamo junto meus otáculos maravilhosos Fui